Fala galera, tudo bom com vocês? Então, eu sei que eu tava devendo aí um vídeo com violão, já faz tempo né, que eu não faço um videozinho com violão mas a espera valeu a pena. Trouxe aqui hoje pra vocês um violão Tajima, Tajima Vancouver da série Canadá Vou falar tudo sobre esse violão aqui, como sempre eu coloco aqui todos os pontos positivos e também falo dos pontos negativos quando há Eu vou mostrar o som pra vocês dele plugado, tá? Tô gravando aqui com o microfone condensador e também vou mostrar o som dele acusticamente, tá bom? Tanto plugado no amplificador quanto acusticamente Então se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse instrumento fica comigo aí até o final. Roda a vinheta aí Então galera, olha só hein Esse violão aqui me surpreendeu positivamente É um violão do Daniel Moraes, até quero agradecer a ele pela autorização e fazer o vídeo com ele É um violão né, de corpo Dread and Off né, com o cut, com o chamado cutway né, pra gente chegar aqui nas últimas casas da escala A construção dele é muito, muito boa assim, muito bem acabado tá, o tampo aqui de espruzze segundo o fabricante, o próprio fabricante da Tajima né, de espruzze Parece que nas séries anteriores tava saindo com abeto né, aqui a lateral e fundo dele é uma madeira escurecida né, no caso aqui Valnut Valnut é um nome americanizado né, aqui a gente chama de Nogueira É, o braço dele é em mogno também, segundo né, o fabricante, eu fico sempre ressabiado com essas questões Porque como eu tenho o verniz por cima, não dá pra ter certeza da madeira a não ser tirando o verniz e vendo a madeira Porque o nato por exemplo é uma madeira idêntica ou assim, muito parecida com o mogno E se ela receber um verniz colorido de mogno, ela fica no mogno, entendeu Então só vendo mesmo se não é um mogno ou um nato Tirando o verniz, mas como não dá, a gente vai acreditar né, na marca dizendo que é de mogno A escala aqui, segundo a fabricante, é de xilique wood Eu vou ser sincero pra vocês, eu nunca ouvi falar dessa madeira gente Parece que eles tão colocando assim, pegando algumas madeiras novas aí pra fazer instrumentos Ou estão apenas pegando nomes diferentes das mesmas madeiras que já se usavam né É uma tática aí pra, entre aspas, trazer mais interesse do público por questões assim, modernidade, novidade Mas de qualquer forma o instrumento é bem legal, olha só, o note dele é feito de osso galera Isso aqui já dá a maior diferença aí no som do instrumento, traz um sustento legal E o rastilho também sendo de osso, o que acontece, ele deixa passar mais frequências do que o rastilho de plástico O plástico ele filtra mais as frequências agudas, enquanto o osso não, o osso deixa passar Então aqui o traste dele é um traste baixinho, sabe, um traste fino e baixinho Isso aqui não é assim algo assim que me agrade muito, tá Porque o traste baixinho ele gasta rápido O timbre do violão também fica mais brilhante, mais agudo assim E um pouquinho mais magro, assim, sabe Mas enfim, as tarraxas são muito bonitas Como vocês podem estar vendo As tarraxas são douradas, né E essa configuração de dourado com preto fica muito bacana E o afinador, né O pré-equalizador é um da Fishman, o Price 2 Também muito bom esse equalizador aqui, esse pré aqui da Fishman Eu fiquei grato, assim, com o som dele Porque ele entrega um timbre, assim, encorpado Mas também com um bom, uma boa dose de médios e agudos O funcionamento dele é o seguinte Nós temos aqui um volume master Temos o afinador, né O botão de afinador Temos aqui o ajuste de grave e de médio E aqui nós temos a chave Phase, tá Se vocês não sabem pra que serve a chave Phase Deixem um comentário aí embaixo Que eu posso fazer um vídeo falando Um vídeozinho curto falando sobre essa opção de Phase E outras opções de outros pré-equalizadores Mais complexos que esse aqui Ah, e outra coisa também que eu gostaria de frisar É que ele tem entrada P10 apenas Não tem entrada XLR, é uma pena Faz falta ter uma entrada XLR Se tivesse o violão seria completo, né Mas infelizmente não tem Então aí é um fator aqui que poderia agregar ao instrumento Então assim, o instrumento chegou pra mim lá As cordas estavam altas E eu consegui regular E deixar numa altura bem confortável Aqui as cordas do violão Tá com corda 011, tá Da Dario E é isso Vou agora fazer um som pra vocês ouvirem Eu vou agora fazer um som pra vocês Amém. 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 Bom galera, então eu vou fazer o seguinte, vou plugar agora o violão aqui no meu amplificador aqui ó, aliás aqui, o fenderzinho que tem aqui, vai tá tudo flat ali no 5 né, na metade do grave, médio e agudo ali, aliás no grave vou tirar só um pouquinho, aqui tá tudo no flat também, tá, a gente vai ver o som dele plugado ali, vou pegar o microfone aqui, vou colocar aqui embaixo na, perto do, da frente do amplificador, pra captar um pouco melhor o som. Amém. 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 Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Eu procurei ser o mais fiel possível aqui, passando para vocês as informações sobre o violão. Então, se você curtiu aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sino aí. Olha, tem muitos outros vídeos interessantes aí no canal para vocês curtirem aí, acompanharem, com muitas informações. Vídeos de luteiria, vídeos de música, guitarra, meus trabalhos autorais. Então, gente, sejam bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.